Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar pra vocês os materiais escolares da Sarah. Esse ano a Sarah vai começar a frequentar uma escola, então a gente precisou comprar os materiais escolares e eu já, eu e meu esposo, nós já estávamos programando pra colocar ela nessa escola desde o ano passado, então já tem algumas coisas que eu comprei em outubro pra novembro do ano passado. Então eu quero mostrar tudo pra vocês. Uma dica que eu dou pra vocês é pesquisar bastante os materiais escolares, eu comprei grande parte dos materiais que eu vou mostrar aqui pra vocês pela internet e economizei bastante. O que eu não encontrei pela internet, eu acabei comprando em lojas físicas aqui da minha cidade, daí eu também vou mostrar pra vocês o que eu comprei, que eu achei que foi bem legal, eu economizei bastante. Estou bem feliz, bem empolgada, porque a Sarah vai começar numa escola nova, é uma nova etapa na nossa vida e ela está super feliz, está super empolgada e graças a Deus a gente conseguiu aí com o planejamento financeiro investir na vida dela nessa nova escola. Então se vocês quiserem que eu fale mais sobre essa nova escola, eu posso fazer um vídeo específico pra vocês, porque que foi essa nossa decisão, porque que a gente mudou de ideia, enfim, eu faço um vídeo específico pra vocês, mas me deixe aqui nos comentários. Antes eu quero pedir pra você que se você não é inscrito aqui no canal, que você se inscreva, se você já é inscrito, muito obrigada por você sempre estar aqui, clique no gostei e ative também o sininho de notificações que fica aqui embaixo, porque sempre quando eu publicar um vídeo vocês serão notificados, daí vocês vão poder assistir por dentro aí de todas as novidades do canal. A loja que eu comprei pela internet, gente, que eu economizei muito, foi uma livraria que ela fica na papelaria Arte Nova, conseguem ver? Ó, nessa papelaria Arte Nova, foi onde eu comprei os materiais, a grande parte dos materiais e conforme eu vou mostrando aqui pra vocês, já vou já falando o valor e o que eu não comprei nessa papelaria, eu comprei na Casa China aqui da minha cidade ou na loja Mini Presco, também vou falar pra vocês os itens. Se você é novo aqui no canal, eu sou de Curitiba, no Paraná, e eu sei que os valores mudam de região pra região, mas eu quero mostrar tudo pra vocês agora, então vamos lá conferir. Gente, então coloquei os materiais todos aqui pra eu poder mostrar pra vocês, então, o que que a Sara vai levar pra escolinha. A escola pediu, ó, uma agenda pequena pra fazer as anotações, então essa agenda aqui é uma agenda que dá pra colocar os recadinhos aqui e ela é uma página por data. Então foi dessa maneira que a escola pediu, então eu tô seguindo o padrão, né, que a escola pediu, então essa daqui, ó, eu comprei e paguei R$10,51 pela internet na papelaria Arte Nova, ó, e ela é da Tilibra, tá? A escola também pediu, gente, um livrinho, então esse livrinho aqui, ele é bem pequenininho, que é sobre a ressurreição de Jesus, então eu peguei um livrinho pra contar histórias. E esses plastiquinhos aqui são aqueles plastiquinhos pra colocar atividade, tá? Esse aqui eu não tenho valor porque eu já tinha já aqui em casa, então aqui não vou ter o valor pra passar pra vocês, tá? Aqui eu tenho esse papel criativo, color set, que eu paguei nele, lá naquela papelaria Arte Nova, R$14,63, ele contém 20 folhas e ele tem essas cores aqui, que foi um pedido da escola. A escola também pediu 100 folhas de papel sulfite cor-de-rosa, então eu peguei esse aqui na Casa China e paguei R$4,54, tava bem baratinho lá o cor-de-rosa. E também pediu uma resma de papel com 500 folhas, eu peguei dessa marca aqui, aqui na loja Minipressa, aqui na minha cidade, eu paguei R$18,00 nessa resma com 50 folhas. E eles pediram também uma folha de EVA, não podia ser azul nem rosa, teria que ser outra cor, e eu peguei o amarelinho, paguei R$1,51 em uma folha de EVA, tá? Vindo aqui, a escola também pediu um estojo, eu paguei nesse aqui R$9,99, comprei na Casa China aqui da minha cidade, ó, um estojo simplesinho, que ele tem só uma abertura aqui, mas é só pra guardar os lápis de cor que vocês vão ver, então não precisava nada muito específico, foi um dos mais baratinhos que eu encontrei lá, tá, gente? Então eu peguei esse daqui, a escola também pediu 50 palitos de picolé, então eu peguei esse aqui na Casa China, ó, e esse aqui eu paguei R$2,50, super baratinho, gente, os palitos de sorvete pra fazer as atividades. Pediram uma cola branca, essa aqui eu peguei pela internet, paguei R$2,60, ó, nessa Compactor, a marca dela, e dela veio assim no plastiquinho, eu vou deixar pra não correr o risco de vazar, apesar de que tá bem vedado, mas, né, é bom prevenir. A escola também pediu glitter, eles pediram três, que foi esse aqui que eu comprei pela internet, pediu glitter e lantejoula, mas o glitter era três, então eu peguei na Casa China e paguei R$2,50, ó, nesse tubinho aqui de glitter, aqui tem o pequenininho, eu creio que dá, e lantejoula e o pincel, tá? Na lantejoula e no pincel eu paguei R$0,99 em cada um desses daqui, então, bem baratinho. Aqui a escola pediu também essa canetinha hidrográfica, né, pra criança pintar e brincar lá na escola. E nessas canetinhas hidrográficas eu paguei R$6,51, ó, e ela tem as 12 cores que a escola pediu, bem bonitinha. A escola também pediu duas caixinhas de massinha de modelar, isso aqui é pro ano inteiro, tá, gente? E nessas massinhas aqui eu paguei R$3,99 em cada uma, pediram também giz de cera, eu peguei esse aqui com 15 cores, a escola pediu com 12, mas eu achei esse com 15 mais em conta, assim, por isso que eu peguei esse giz de cera e eu achei muito bonitinho. É, que é da Acrilex, R$2,58 essa caixinha. E também peguei uma caixinha de lápis de cor, era com 12 cores, mas esse daqui, ele vem com lápis de escrever e também vem com apontador aqui embaixo, que eu vou acabar tirando pra eu usar porque não precisa mandar pra escola. Nessa caixinha aqui eu paguei R$9,23, tá, lápis de cor. E eles pediram também tinta guache, também peguei essa da Acrilex e eu paguei nela R$3,53 nessa caixinha aqui. Também comprei uma tesoura, essa daqui, ó, da Mundial R$5,99, e aqui dá pra colocar o nome da criança. Eu já comprei as etiquetas pra etiquetar os materiais, mas eu achei legal, por isso que eu comprei essa daqui e dá bem certinho pros dedinhos da Sarita. Aqui é material de uso pessoal, tá, gente, que a escola também pediu. A Sara, ela tem três aninhos, ela fez três aninhos agora em dezembro, então, como ela é maternal, ela precisa levar alguns itens de higiene. Então, a escola pediu um parzinho de chinelo pra ela brincar nos dias de areia. Eu peguei esse aqui um pouquinho maior que o pezinho dela, porque a Sara tá perdendo muita calçada e muita roupa, então, eu falei, vou comprar um pouquinho maior. E nesse parzinho de chinelo aqui eu paguei R$9,00, eu comprei no supermercado. Ó, eu peguei R$27,28, ela tá calçando R$25,00, então, vai ficar um pouquinho grande, mas não tem problema. Eles pediram dois pacotinhos de lenço umedecido, eu paguei R$2,99 em cada um, e é o que eu uso com a Clara. É, eu acredito que é pra fazer a higienização deles, né, então, eu peguei dois pacotinhos, que foi o pedido. Peguei um pacotinho desse de algodão, R$4,99, ó, R$4,99. A escola pediu caixinhas de fósforo, eu não lembro quanto que eu paguei em cada uma, eu sei que eu paguei R$1,51 em um pacote com 10. Então, não sei quanto que saiu cada uma. Pediram também uma toalhinha bordada com o nome da Sara, essa toalhinha, como eu já tenho aqui em casa, eu vou mandar ela mesmo. Pediram um copinho pra água, gente, esse aqui eu peguei lá no Condor, no supermercado Condor, eu paguei R$4,54, ó. A Sara já não usa mais copinho com tampa, sim, mas a escola pediu com tampa, então eu tô mandando com tampa, assim, ó, bem baratinho. A escola também pediu três caixinhas, essa de lenço, pra limpar o narizinho, não sei, pra na hora do lanche. Então, eu peguei três caixinhas, eu paguei R$4,00 em cada uma no supermercado também, tá? Pediu também um baldinho pra brincar na areia, esse baldinho aqui eu comprei na Casa China, paguei R$9,00. Ele vem com as pazinhas, pra brincar nos dias de brincadeira no parquinho, então eu peguei um baldinho. E eles pediram também seis rolos de papel toalha, então cada rolo eu paguei R$2,99, se eu não tô enganada, então eu peguei os seis rolos, tá ali, ó, no pacote. Então eu não vou tirar, né, mas são seis rolos desses daqui. E a parte de lanche que eu quero mostrar pra vocês, que é a mochila, a lancheirinha que eu comprei, tá? Essa lancheirinha que ela não faz parte do kit, essa daqui eu peguei lá na loja Minipreço, eu acho que eu paguei R$1,99 nessa lancheirinha aqui pra mandar pãozinho, bolachinha. E eu achei bem bonitinho de corujinha. E aí, gente, eu tava fazendo uma pesquisa de preço pra comprar a mochila e a lancheira da Sara, que é muito caro, gente, muito caro. Uma mochila comum, R$250, R$300, eu não tenho coragem de pagar. Enfim, eu fui lá na loja Minipreço, em todas as lojas que eu fui pela internet que eu pesquisei, tava muito, muito caro. Então eu pesquisei, fui lá nessa loja Minipreço e achei o melhor preço aqui da cidade. Fica uma dica aí pra você. Nessa mochila com a lancheirinha eu paguei R$100, tá? E é uma, ó, a lancheira ela é assim. Deixa eu tentar abrir ela aqui pra vocês, que só com uma mão fica um pouco mais difícil, ó. Deixa eu abrir ela aqui. Aqui já tá, já com uma lancheira que eu queria ver o tamanho, ó. Então, ela é térmica, vamos dizer assim, ó, ela toda revestida por dentro. Essa garrafinha aqui eu peguei separado, tá? Eu paguei R$5,99 nela pra compor aqui. Eu gostaria de uma garrafinha de nox, mas tá muito caro, gente. Então, a princípio a Sara vai levar essa aqui mesmo. E caberia perfeitamente, vamos supor, com essa lancheirinha aqui, tá? Que eu comprei pelo AliExpress. Que eu achei ela até grande pra Sara. Então, ó, ela dá certinho e ela dá pra colocar nas costas, aqui, ou eu pendurar ali no carrinho da bolsa. E aqui atrás, ó, eu consigo colocar os dados da Sara, o nome. Tudo certinho, ó. Então, a lancheirinha, ela é assim. Deixa eu fechar ela aqui. Ó, ela é assim, que é da Luna, que é o personagem que a Sara gosta bastante. Então, por isso que eu comprei também, mas por causa do preço. Então, eu paguei R$100 no jogo. E daí, aqui, ó, ela é de carrinho, tá? Ela a gente destrava aqui. E também dá pra eu colocar nas costas. O que é muito difícil achar a bolsa de carrinho com a alça pra pôr nas costas. Então, quando eu vou pegar a Sara, se ela não quiser carregar a bolsa, é só eu colocar nas minhas costas. E aqui é o carrinho, ó. As rodinhas são de silicone. Virando aqui, ó, ela tem dois bolsos laterais. Tem os dois bolsos, esse daqui que dá pra pôr a agenda. E aqui dentro, um bolso maior. Que aqui eu vou ter que mandar todo dia uma muda de roupa, pra casa de acidentes. E a lancheira aqui dentro. Então, ó, ela é uma bolsa grande. Pra Sara, ela ficou um pouquinho grande. Mas, assim, não tem problema, porque ela vai usar por bastante tempo. Então, gente, essa mochilinha da Sara, eu achei muito fofa. Muito linda. E ela amou. Mas o importante é que ela amou. E daí, também, eu achei a garrafinha, ó, da Luna. Então, por enquanto, ela vai utilizar esse kit aqui. Bom, gente, esses foram os materiais escolares da Sara. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram aí, me deixem aqui embaixo o que vocês acharam dos valores. Se ficou muito alto, se ficou muito abaixo daquilo que vocês imaginavam. Eu espero muito poder ter ajudado vocês de alguma forma. Então, a dica que eu dou é pesquisem muito, muito. Não tenha preguiça de gastar sola de sapato. Porque aí a gente economiza bastante. Então, o próximo investimento é comprar aí uma garrafinha melhor pra Sara tomar suco. Ou levar o leitinho dela no inverno. Então, esse vai ser o próximo investimento. Que é um pouquinho mais caro, mas a gente decidiu esperar um pouco. Comprar um item um pouco mais barato pra investir mais no futuro, tá bom? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Desse vídeo. Se vocês quiserem que eu fale o porquê que a gente mudou aí. Vai mudar de escolinha. Me deixa aqui embaixo. E também, se vocês quiserem saber como que eu vou etiquetar todo o material uniforme. Me fala aqui embaixo também que eu faço um vídeo específico pra vocês. Tá bom, meus amores? Espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.